Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Mantari que tá falando pra vocês, e eu só tô aqui pra lembrar a vocês que tá rolando uma rifa aí no canal Uma rifa muito bala de vários jogos aí, não esquece de conferir aí na descrição, tem tudo explicadinho pra vocês Entra lá, escolhe seu número e boa sorte pra todo mundo, falou! Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal que essa é a Valada e estamos de volta aí com a nossa série de Savage Lands que não tem nada de série, porque a gente tá recomeçando tudo de novo Cada vídeo é um recomeço novo, e a gente leu aí os comentários, olha só a roupa, mas tu passou bem essa roupa Pessoal deu umas dicas aí, né? Qual foi a dica? A primeira dica que deram, aquela dica lá A primeira dica que deram é que pra gente sobreviver, pra gente viver mais tempo, a gente precisa não morrer É uma dica muito boa mesmo, olha só, o cara passou bem a roupa Olha, se a gente bate nessas coisas E quais são as outras dicas? As outras dicas? O pessoal diz pra gente ficar na costa, porque na costa tem bastante item E a chance de aparecer os animais normais é melhor E deram também dica pra gente fazer o Warhammer, né? É, disseram que era pra gente primeiro fazer o Warhammer, depois a gente fazer um Hammer melhor Eu já tenho um Hammer Já tenho um Hammer também E uma espada de pedra E uma espada de pedra E o outro disse que era pra gente ficar na costa, até a gente conseguir fazer uma armadura e uma espada Porque aí a gente ia poder avançar mais tranquilo E teve gente falando que as árvores ficam escassas depois de um tempo, cara Ah, é Esse cara deve ter jogado pra caralho pra jogar esse nível Esse cara deve ter vivido muito tempo Muito, porque eu só vejo árvores Pois é Ele disse que parece que tem muita árvore no mundo Mas que depois de um tempo começa a ficar escassa E chega a faltar Eu acho que falta pedra, mas árvore não Tá aí, agora eu me pergunto uma coisa Por que vocês estão pegando madeira? Não sei, cara É porque eu tô falando E quando eu falo eu não me concentro no jogo Aí eu fico fazendo um monte de coisa aleatória Qual é a primeira coisa que tu pensaria? Olha ali o nick do cara Mestre o melhor, hashtag Estronda Viada O que que tu faria numa ilha com neve, com florestas, animais, esqueletos e monstros? Qual é a primeira coisa que tu faria? Primeiramente Faria isso aqui O que que tu faria? Eu tô tentando achar aqui um local Pera aí Vou fazer Hashtag Estronda Viada Não consigo botar Quer fazer uma casa? Uma casa Exatamente Então é isso que tu faria primeiro Eu faria primeiro isso aqui Começou errado Primeira coisa que tu faria É procurar comida Ah, outra coisa Ah, outra coisa Agora que eu vi o Judas aqui com tocha O Judas é quem? Afinal é o Vinicius? O Judas eu vi Ah, o Vinicius Ah, o cara falou que pra gente se aquecer tem que usar tocha Usar campfire só pra cozinhar Exatamente Então vamos fazer uma tocha Seguir aí o conselho do nosso amigo aí Deixa eu ver se eu acho a tocha Então tá, Vinicius me ajuda Vai me faltar Glof Me ajuda com a Glof eu tenho bastante Tem também Então cria duas tocha aí Se vocês conseguirem Eu dou Vai cair aqui no chão Vai cair no chão Eu tenho, eu tenho um monte de flint Já criei Olha, tem aqui já uma tocha Ah, que maravilha Dá um flint aí, Mantari E um tronco Quer um flint ou um heel flip? E um tronco Só que na verdade essa porra não esquenta Ela não deixa cair o frio Dá uma esquentadinha só Ah, vai cair no mar, segura Ah, tô 55% e não sai disso Ah, tá aumentando Aumenta bem devagarzinho Tem que ficar parado, Sérgio Ficar parado aí É que senão tu sua, cara E quando tu transpira, te gela o corpo Ah, tá certo Então bate aquele vento gelado, né Exatamente Eu tenho aqui a frente Ah, tem parado, Sérgio Cadê? Quantos frente precisa? Um frente Tem três E um tronco Pegar mais tronco Tronco? Tá na minha cueca aqui, tem um tronco Não, eu quero o tronco, eu não quero Stick, não Ah, rapaz, tá me zoando Peguei aqui já, peraí Ih, pior que tem que ser esse aqui mesmo Porra, não para Ah, não para de descer, véi Quem? Abra aqui, não para de ficar girando Caramba Caramba Abri fugitiva, rapaz E o jogo deu uma atualizada, né, galera Cês tão vendo que agora os objetivos estão no canto direito da tela É, agora é a nossa lista de... O checklist Ah, teve o pessoal também disse pra gente seguir o checklist Que disse que o checklist ia fazer a gente sobreviver mais tempo Será? Brut É, não sei Essa aí é uma das que eu não sei se realmente... Porque ele diz, encontre uma arma, a gente entrou, encontrou Colete quatro pedaços de pano Que strona... ah, montagem Eu acho que esse checklist é pra tu aprender a jogar o jogo A entender o jogo É, o que diz ali pra gente craftar bandagem Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo colocar na casa aí, as paradas Rapaz, soltou minha tocha aí no chão Ah, tô pra esquentar a grama Mas só quem coloca a casa agora coloca os madeiros? Não, a gente pode colocar também Tá Falta uma Falta uma é chique e uma... Aí Olha Tá até portinha Só tem que se abaixar pra entrar, eu acho Não, não precisa Parece um banheiro Aqui vai ser a casa então É isso aí, Guzada Aqui Nós temos... Comida e cueca cagada Muito bom 52% De frio eu estou Essa aqui é a casinha que nos salvou dos... dos ursos... Comedores... Mais ou menos, né? De gente Então tá, segunda coisa, que que vamos fazer? O campfire Vamos fazer uma campfire e o spawner Só para cozinhar o pessoal falou Não, não, não Só que a gente tá esquecendo dos animais, né cara? Dos animais? Viking? O que é, rapaz? Não, eu ia dizer... Eu ia dizer pra te procurar animal Ah tá Chegou com a tocha perto de mim E pra fazer a stone sword, gente Lá era pra gente fazer uma pra cada Só que a gente vai precisar matar animal porque... Precisa daquela corda assim, né? Ah, não seja por isso, eu tenho quatro aqui Mas... São cinco cada Ah, então eu preciso de bastante Então eu vou botar a fogueira aqui Coloca aí, eu tenho que me esquentar, eu tô com... Quase nada aí, assim Falta... Aí Exatamente, isso é que falta Então... Deixa eu guardar aqui, ó Já estamos indo contra a nossa primeira dica Faça a fogueira somente Pra cozinhar Não sigam o que nós estamos fazendo É Mas a fogueira vai ser pra gente... Aquecer um pouco, né, cara? Aquecer o couro Vamos comer uma wasu Vou comer umas... Uma bolinha aqui nesse foguinho Alguém tem uma frutinha aí Que eu nasci sem nádegas Só açúcar, ó Tem um açúcar aqui Que é isso aqui, ó Tá na minha mão? Ah, deixa eu ir Ah, olha essa Ah, olha... Ai... Olha só essa cara aqui, essa cara aqui Bem gordrosa, ó Ah, que delícia Vai focar, ó Também, cara Enquanto... Eu tenho bacon aqui, ó Esse bacon tá foda Fala essa maçãzinha aí Pra não ficar cuidado de barreira os cara bem pau no... Então tá Temos a fogueira Agora... A gente precisa fazer pelo menos uma arma pra alguém, cara É, então precisa achar uma corda Mas eu vi que não tinha? Não, ele tem quatro você precisa de uma Tem que ter mais uma Oco, oco Que vendizo do Paraguai O que que precisa fazer o O baú, cara Eu tenho três caveiros aqui Não dá pra fazer um spawn já? Três caveiros dá Espera que eu vou botar o projeto dele aqui então Abre a casa aí, por favor Deixa eu ver se dá pra botar o spawn ali dentro Nossa, soltei alguma coisa Não dá Vou botar ele aqui então Oh oh, o jogo bugou Aí, bota ali as caveiras Tem, alguém tá com uma caveira aí Já botei ele Ah, então demorou, então pronto Agora fica a pergunta pro pessoal Será que depende muito da onde o cara bate aqui Pra cair os materiais Certo É, tá Eu acho que tem que bater nessa partezinha azul aqui Ah é, tem uma parte azul ali mesmo Eu tô batendo aqui Lá em cima tem uma bem grandona pra ele Ah, quebrou, ok Vocês acharam essas marretas aí que vocês fizeram? Achei Achei É batendo que eu pego Aí ó, paguei Ó Você bateu ali, escorreu alguma coisa Ó Isso não tá, só tô tirando o quality meta ali Aí ó Você bate aqui também Ó Em cima dos 200 Tô batendo É isso Olha só porque o Seth chegou saiu perto Que merda hein Ó Viu, o Seth saiu Aqui, aqui em cima tem bastante Vamos ver Aí que eu tava batendo, não caiu nada Vai cair uma Stone aqui E aí Pedreiro? Ó Stone é profissional lá da marreta Stone muito, muito tempo ficou na cadeia Matelo pedra lá Opa, eu vi o barulhinho de cair alguma coisa Aí eu tô pegando aqui Tá aí Aí acabou Boa Então tá Próximo passo É pegar comida né cara E como a gente vai pegar comida agora Então tá Vamos ver o que podemos fazer aqui Vamos apertar o K E não podemos fazer nada Já ativem o spawn aí Ah é, tem que ativar ali já Já é desse plano Já é desse plano Aí ativei Tem mais pedra ali Deixa eu ver Lá em cima Lá em cima? Dois Tu pegou os quality metros, santo? Deixa eu ver Não Ah Tá da sua agrivetada na mão, tá? Fega aqui ó Renan Dropei aqui Ah tá, tá aqui, tá aqui Também pensei que tinha perdido alguma coisa No fim não tinha não Tá O que que a gente precisa pra fazer uma Cadê sword aqui? Sword, 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 sword Tem que ter corda Eu tenho corda Tem quatro Ah é, tá de uma Então a gente vai ter que sorrir um pouco aqui Matar o lobo Lobo é o que mais tem nessa volta aqui, cara É bom ficar nessa volta que a gente pega os lobos lobo mesmo Não aqueles lobos dragões Ah, a gente precisa de leather É, os viado que dropa também Leather A gente precisa de Eu tenho um Eu tenho um leather Dois low quality metal Eu tenho dois low quality metal Tem? Ah, então eu entendo Ah, metal ore tá escrito É isso mesmo? Isso, isso, isso Um leather hard Duas strong senior E oito wood log E aí a gente faz uma espada de duas mãos Que deve dar um dano do caralho Morra Leather hard? Quantas leather hard? Uma Eu tenho já Cadê você? Ixi, tô longe Pera aí E precisa de quantas cordas? Duas senior Strong senior É grandona? É Ah, já Já pode fazer então Já Eu tenho tudo Eu quero ver como é que eu vou segurar oito wood log Eu tenho a mochilinha, se quiser que eu faça Então faz aí Pera aí então Me dê o wood log Ah, eles falaram também pra gente atacar na cabeça Que os bichos ficam atordoados Mas sei lá Não, eu não tenho wood log Eu tenho aqui ó Os Coisa Esse aqui tu vai precisar um também Vai pegando tudo aí Tá, já peguei já Aqui ó Não, esse daí fui eu que joguei Então esse aqui eu vou guardar E adivinha o que eu achei? Animal Não, achei aquela vila Carai Já? Não é pra achar a gente acha É Tá, eu vou cortar a árvore aqui então Pera aí Pra cortar esse aqui também E eu vou achar pedra Eu tenho... Tenho pedra aqui só Você precisa pra alguma coisa? Ah, vou aproveitar o fogo ali né Pra não o que? Aproveitar o fogo ali Tem aqui ó Pega aqui Cadê tu? Calma aí Caramba, Didi aumenta a temperatura sozinha Sim É porque a temperatura tá boa Eita Ah, sem espaço fica difícil Cheguei Vinicius Eu tenho dois troncos aqui Quantos tem aí? Eu tenho três Quatro, cinco, seis com esse aqui Jogar algumas coisas aqui no chão 7 Precisa só de low quality só? Oi? Precisa só de low quality ou precisa de mais algum pra fazer? Não, aperta... aperta... aperta K Ah Aí ali tem lá embaixo, a segunda de baixo pra cima Fecha a net long sword Tá Precisa de médium Tá, precisa de médium quality ore Eu te dopei um já Deixa eu ver Já tem um Precisa de mais um Não, precisa de mais quatro Não, não A gente precisa de um Ou a gente precisa de seis De seis, médium quality ore Tá Então fudeu Fudeu Tô descendo aí Fudeu, furiu Peraí, pega isso aqui Ah, só batendo aí nas pedras Opa Isso aqui não Você consegue levar isso aqui? Já tem um aqui Só se eu dropar É médium quality metal? Tá querendo? É Precisa de quatro Só tem um só? Acabei de dropar Ah, então Dá pra Pegar Ué, cadê a Cadê as predas? Ai, tem uma bem grandona aqui Nossa Achei um bug no jogo Qual bug? Se tu tentar substituir uma coisa Com um inventário cheio Se tu tentar trocar uma coisa de lugar pela outra Uma das duas sonha Não Tá na sua barrinha ali embaixo Não, não tá Tem certeza? Tem cinco pedras Ela foi lá pra cima Não tá aí no chão, não? Não caiu no chão? Não, não Agora que eu vi, ela tá ali Os itens não somem, né? Se eu dropar, né? Não Não Um por um tempo, eu acho Será que eles somem? Acho que depois um tempo some Ai, carai É que eu peguei os machados lá Eu ia deixar aqui Na base Eu não achei onde é que é que a gente consegue... Estou morrendo de fome já Tá morrendo de fome? Vem cá Tem duas card aqui Vou dropar aqui na frente da fogueira Certo Flint Vamos 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 Pera aí, rapaz Quebrou Mais uma card aqui, velho Aí tu vai ficar legal Chega aí, stronda Onde eu tô Calma aí que quebrou aqui, ó Cadê tu, velho? Tô indo aí, pera aí Tá stronda Usa a minha Nossa Vou ver quem é, montanha Que você tava querendo? Aqui ó, chega aqui onde eu tô Pega aqui, tem low quality aqui Nossa, tô temperada, cara Eu pisei na bossa no cavalo ali agora Ah, rapaz Bem temperada Ata carne aí Nada, rapaz Eu tava vindo correndo, tropecei E caí de boca nela Quando eu vi ela caiu em cima do cocô Ah, consegui uma corda É o Vinicius que tá com as cordas, né? Eu tenho uma comigo, eu acho É tu que tá com as cordas, né, Vinicius? Isso mesmo Então pega essa aqui, já Eu tenho três comigo Tá, o Vinicius já tem cinco Ele pode fazer já a espada se precisar A espada de pedra Ah não, tá com stronda as cordas Ah, tô com montagem as cordas Vou dar uma montagem Tem que ver como é que faz o baú aí Você até de sapato, rapaz? Eu tô de sapato Sou eu aqui, Vinicius O baú vai ajudar um pouco Ó a cordinha aqui Onde é que tá o... Onde é que fica o baú? Oxi Você pegou? Peguei, peguei, peguei Onde é que fica o negocinho do baú? Nas casas lotéricas mais próxima da sua residência Tá, precisamos de três Medium, Quality, Metal War Eu tenho duas aqui Ah, o Vinicius tem que ter mais um Dois cine e um quanto log Ah, o baú aqui Achei o baú Precisa de três Mais de Quality É o que eu tô falando, rapaz É o que eu tô falando É o que eu tô falando Tira o pau da ovedra, rapaz Eu tenho dois Eu já tenho um Já dá pra fazer o baú então E... Ué, quem é que droppou o machado aqui dentro? Machado? É? Tem uma marreta aqui dentro Foi eu que droppei Vamo lá, rapaz Isso aí fica... Fica de êxito Achei a nossa casa aqui, rapaz Ah, deixa que eu pegue então Que eu tava minerando com o Stronda Pra quando acabar aí os materiais Ah, eu vou... A gente vai precisar de quatro... Quatro... Ó, pode jogar o Medium Aure aqui Pra você O Stronda joga também daí Ixi, calma aí que eu tenho que ir Tá cheio aqui Ah, eu vou precisar Tota, tá rolando aí, ó Ah não, o Medium Aure tá aqui, ó Tem que ir atrás de animal aí, cara Pra dar uma olhada aqui Ah, dá pra tá no chão as coisas também, né? Acho que sim Acho que dá pra tá no chão Precisa de mais... Achei Aribal Pessoal falou que tinha que apertar o Ctrl, né? Que eles não vê a gente Lá Só que o problema é que quando a gente bater neles, eles vão... Segundo os caras disseram que se a gente segurar o Ctrl e bater neles, o bicho nem vai ver que a gente tá perto Ah não, não vai ver Três médium, tem dois Sineal e quatro Logs Precisa de mais dois Logs Tá correndo e deu uma bicho aqui Não, precisa de mais um Log Ó, tá descendo aí o viado aí, o Bambi aí, ó Cadê, cadê, cadê? Ô, tá faltando um Metal Warrior Tem dois aqui Então dropa mais um aí, só Caralho Ah não, Metal Warrior não Legend Quality Metal Warrior Ah sim Tem aí, Vinic? Não, eu já te dei dois Eu peguei um só Te dei dois Tá, quem é que tá com as cordas, é o Renan? Eu É, vou dropar mais uma corda aqui Eu preciso de mais um Log Eu tenho aqui na mão E Leather Hide que tu quer, Renan? Leather Hide? Não, eu não tenho espaço mais Tá, pega a corda aqui, tá com o troféi Peguei, peguei A corda eu peguei Ó, se alguém precisar de bandagem, bandagem não, é... Clove Eu tenho aqui Deixa eu parar, aí parou Como é que eu faço pra fazer o item ali agora? Como é que você faz pra fazer o item? É Tem que tá na fogueira, não tem? Tem? Não sei Ou na forja, talvez Vou trocar essa porra aqui Vou botar isso aqui aqui Vamos lá, vamos ver se tá Nossa, faltou um arco, né, cara Um arco ia ficar legal Olha o veado aqui do lado, tá indo aí, ó Na direção aí, ó Então pega ele aí, já Eu tô em cima da pedra Eu tô indo um pouco mais pro lado aqui É, eu acho que a gente vai ter que fazer a forja Pra gente poder fazer essa forja Ah, vai pro mano, eu vou atrás de ti Dá pra fazer a forja? Eu não consigo fazer A forja fica na cidadezinha ali que você achou Eu não consigo fazer a mochila, o container A caixinha Eita, volta, 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 volta É só seguir reto ali em cima que vocês encontram a cidade Eu tenho todos os itens pra fazer Eu tenho todos os itens pra fazer, mas não dá pra fazer Eu acho que tem que ser na forja então É de um quality metal war É de um quality metal war Então vão ter que ver como é que faz a forja aqui Stony house, não Tem forja pra fazer, será? Então é, eu acho que não Uh oh Uh oh Uh oh Low quality metal Caralho, eu andei, eu andei, andei e não achei nenhum animal, cara Nenhum lobo Lá, cara, eu vou Então assim, augurizado, vocês não me desejem sorte Eu vou ir em busca da 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 vila de esqueletos É só subir reto aí Da vila de esqueletos? Vou em busca da vila de esqueletos para fazer o nosso Bauzinho E realmente funciona chegar perto do bicho no contra Só que o problema é que quando a gente ataca Ele sai correndo Ele sai correndo Acho que a gente tem que chegar uns três dentro perto do bicho com o contra E atacar os três no mesmo tempo O problema é que esses bichos estão dropando só uma carne Fazer um hit combo no bich Mas tem que ser de primeira porque Ele fica atento depois que tu dá um golpe nele Mesmo no contra ele te enxerga Ae, caralho Matei mais um Ae Matadores de bichos e tal Eu sou caçador Caçador de caçador Caçador dos caçadores Caçador de viado Caçador de viado Por isso que eu fugi dessa vilareja As pessoas não tem direito de ser o que querem ser Caçador de viado Eu cheguei na vila aqui E a fobia ta batendo Ta eu tenho que sair entre essas duas casas aqui Ta Essa pedra já deu o que tinha que dar hein Stone Cuidado Ta saindo pedra Já deu o que tinha que dar Ah não, 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 não Que houve? Montagem dead Eu escuto algo atacando Eu to matando um lobo aqui Lobo, lobo, lobo dragão Lobo normal, lobo normal Ai que susto caralho Calma cara, calma Tava aqui Tava aqui de boa aqui, cara Vai lá que eu dou cobertura Pine strongbox Agora sim Acho que tem que fazer mochila também Fiz uma pine strongbox Vou lá na casa botar ela lá É a caixa? Aham Nossa eu to sangrando Eu não tenho vantagem Eu vou dropar aqui, peraí Só uma, só uma Tu me dropou 3, cara Usa e me dá, porque eu não consegui separar Ah tá Ah, eu pego esses aí pra ti Eu crio outras aqui também Tem mais? Eu vou criar pra mim Vou dar uma olhadinha Ver se não tem nada pra levar Ó aqui tem, ó O que é? Machado de metal Ó É warm mesmo É Eu pego aqui, tá E aqui tem um Pine spike cube Peguei, vamo lá Ah, to cheio de metal aqui É bom pegar esses itens aqui Porque eles spawnam né Depois É Tá Deixa guardado Que porra isso aqui, cara? Sei lá Que isso aí Pegou? Peguei É uma Worn Leather Hellness Olha só Ah Minha roupa de artesão Ó só Tá me lembrando do Life is Field Exatamente Já olhou essas casas aqui? Já Tá Opa, tem mais coisa aqui Então tá Já spawnou Já cara Warnex Peguei Ó, a gente vai ter que voltar Tem uma caveira ali A gente vai ter que voltar aqui toda hora É Aqui já era Isso aí tem coisa hein? Então vambora Vai matar as caveiras ou vambora? É Nossa, achei um machado bom aqui pra... Preciso de uma cordinha, alguém tem? Eu tenho cinco Dá uma aí pra mim depois Ah, e comida também Tô com três Nossa, tem mais um 3% de comida Morreu Porra, tem que fazer mais um martelinha Essa pedra aqui tá boa Eu tenho uma aqui Vamo, vamo voltar Vamo lá Ó, esse aqui tá rendendo Só comida é esse? Não dá Olha ali que maravilha Olha ali que maravilha Fiquei o outro lá embaixo Que? Dá uma comidinha aí Ah, claro Não pede isso não Não tem não, eu também tô sem Vixi, tô com 1% de vida Tá, vambora 1% de vida? Pode tirar uma cabaninha 1% de... Sim, sim Posso vai nascer aqui mesmo Em volta dessa cota tem coisa aqui ó É clove, é Então fica spawnando toda Tem um axe aqui ó Consegue levar? Qual é? Esse aqui? É Hum, deixa eu ver Cara, será que tem como reacender essa fogueira? Acho que... Não sei Sinceramente não sei Também não sei Eu vi que dá pra colocar as coisas nela ainda Percebeu? Aqui tem mais bichos Ah lá, tá pedindo um carvão O problema é que eles vão ver a gente Carvão não Woodlog Vamos chegar pela rabicó dele Se colocar mais 3 woodlog ele volta a acender esse problema Quem tá comendo aí cara? Vira, viro Vira, viro Como assim? Quem tá comendo? Tá fazendo barulhinho aí Não, eu derrobei o negócio aqui O que você tá comendo cara? Oferece pra gente Ah mano Só tem uma é? Só? Ai cara Eu quero a bolachinha tem aí É a ultima Então tá galera Tão voltando com o nosso baú aí Aê carai Ele traz o martelinho Tá aqui, tá aqui Ó tem um viado ali na frente Tem um na minha frente também É eu tô descendo Não é 3 Agora deixa eu achar vocês aqui Sobe reto É só descer Sim, eu tô na costa aqui Você tem que sobe pra aquele lado Lalalalalala Então tem que subir pra aquele lado Olha pro mar e vem a direita A direita? Acho que é Acho que tu foi pra... Pro outro lado Eu fui pra direita Não é pra cá? Não é pra cá Será que ela tá aqui? Ah então se você tá aí Ah lá, lá É aqui mesmo é Ali! Minha casa! Minha casa caramba Dá comida aí Quer comida? Cadê tudo isso? Ok Baú, baú Tô com zero Tô com zero Tô com zero? Será que dá pra botar o baú lá dentro? Vai precisar de umas três, quatro Tô com zero por cento E aí ô... Estrolderá Chega aí Chega aqui atrás do Vinicius e dá uma comida nele Tô todo felizinho aqui ó Tá, pega aqui ó Vou dropar aí Vai cara! Cadê a baú? Sai porra! Pega aí Sai! Aê Como é que bota essa porra? Ih, eu já não sei Não botaram baú ainda? Não Não tem que colocar na mão não? Se não der pra botar barro dentro da casa aí fica difícil Não põe fora aí Do lado de fora mesmo Galato Nossa, eu só dropei ele velho Era só dropar essa boss Pera aí Tá, eu vou pôr os clothes Vou pôr aqui o... Para de mexer nele caralho Estrolda Para de mexer nele caralho Fala aí Dá pra comer essa plantinha aqui? Ô filho das putas Sai dele Calma rapaz Eu quero pegar ele de volta Então pega aí Caralho, os caras não podem mexer na porra mano Mano querendo que trabalhar na honestidade Dá um colarzinho aí Aí Pronto Agora deixa eu botar uns metal aí dentro Os itens estão ali, os machados? Não tô atrás aqui Peguei um Dá um colarzinho aí, ó Então aí os machados, as coisas? Que colarzinho? Colarzinho, né? Os machados, tal, tal Ah, então tá ligado Tchau Corteiro! Precisa fazer mais um... Quantas preciso? Um desses Ô Matário, me dá aí o... Marta ali Uma dá strong Que que é esse aqui? Cadê ele? Tem que ser strong sinal Aí Você não tem strong sinal? Não, tem a normal Ah, tem que ser uma da strong É só fazer Dá pra fazer ela? Deixa eu ver Ah, pega aí Caralho, velho Vocês já lotaram o baú, velho Deixa eu botar uma roupa aí dentro Pra quem não tá sem roupa aí Eu tenho roupa aí dentro do baú agora Tá Preciso só de um woodlog agora Alguém precisa de roupa aí? Eu preciso Tem dentro do baú Tá Roupa normal ou... Roupa normal Acho que eu vou te dar uma roupa boa que eu tô usando Você, cara Caralho, Stronda Esse martelo aqui é pra você Cadê você? Não, esse aqui não é o Stronda Eu tô aqui pegando Esse aqui sou eu, rapaz Você não é o Stronda Não, graças a Deus E agora, vamos fazer a mochilinha? Fazer a mochilinha Agora vamos finalizar esse vídeo, né, cara? Ah, o cara vai tá tão legal, velho Tá legal, velho Tá Stronda, pera, deixa eu só dar um presente Tá legal, tá legal Agora a gente fez um pouco mais certo Agora a gente deu uma progredida... Certo, né? Só que a gente tá com um problema, né? Esse é o martelo de mineração Problema de quê? De comida Ah, cara, eu tenho três frutinhas aqui Se alguém tiver mal de fome Você tem três frutinhas? Tenho três frutinhas Se alguém quiser dar uma comida num frutinha, hein? É, então é isso, Gatinho Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe que clicar no gostei e favoritar Um grande abraço e até o próximo vídeo Isso aí, esperamos que dessa vez a gente prossiga Falou